Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Já estamos no meio da semana, hein? Uma mulher foi presa ao tentar entrar com entorpecentes na penitenciária 1 Jairo de Almeida Bueno, em Itapetininga. Detalhe, a droga estava escondida nas partes íntimas dela. O detector de metais foi acionado e, depois de um exame de raio-x, porções de cocaína foram encontradas. A mulher disse à polícia que entregaria a substância ao companheiro. A visitante foi detida em flagrante por tráfico de drogas e foi suspensa da lista de visitantes da unidade. A polícia também instaurou um procedimento para apurar se o detento vai sofrer consequências. E justamente para tentar conscientizar a população sobre o prejuízo causado pelas drogas, a TV Sorocaba SBT deu início à campanha contra as drogas. Em Sorocaba, existem 24 cracolândias, de acordo com o levantamento feito pelo vereador Rodrigo Manga. Em 2013, eram 10. Aumentaram 14 em um ano. Afinal, por que essa busca pelas drogas? Com uma câmera escondida, visitamos cinco locais. São seis horas da tarde. Esta área verde que fica no Parque Vitória Regia é o local escolhido para a montagem de barracas. Atrás delas, usuários se escondem no vício. Essa mulher diz que está ali há três dias. Os filhos sabem da situação. Ela pede ajuda para sair do craque, mas não tem forças para agir. No caminho de outra cracolândia, desta vez no Jardim São Marcos, mato alto se mistura com peças de roupas e entulho. Facilmente encontramos materiais usados para o consumo. O acesso é difícil. Entre as subidas e descidas, um jovem solitário. Sem ter planos para o ano que se inicia, ele diz estar numa boa. Em outro ponto da cidade, bairro Júlio de Mesquita Filho, mais vestígios de que o local é ponto de encontro de quem está no mundo das drogas. Nas margens da rodovia Raposo Tavares, local conhecido como Tubão, este grupo é flagrado fumando o lixo da droga, o craque. Anoitece. E o grupo do outro lado da mesma rodovia é maior. Entre eles, pais de família que saíram do trabalho para sustentar o vício. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. Agora a gente fala com quem está desempregado ou procura uma melhor colocação no mercado de trabalho. Confira as vagas de emprego na nossa região. O posto de atendimento de piedade tem vagas para recepcionista, caseiro, supervisor de campo e contador. Os interessados devem ir até a rua Tenente Procópio Tenório, número 26. Já em Jundiaí, as oportunidades são para repositor de mercadoria, promotor de vendas, jardineiro e auxiliar de escritório. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua Barão de Jundiaí, número 1093. O centro de atendimento ao trabalhador de Votorantim tem vagas para lavador de carros, auxiliar de limpeza, garçom e pedreiro. O posto fica na Praça de Eventos Lecide Campos, ao lado do Espaço Aquário Cultura. Quem procura emprego em Tatuí vai encontrar oportunidades para mecânico, nutricionista, professor de inglês e professor de maquiagem. Os interessados devem ir até a rua Coronel Aureliano de Camargo, número 943. A quarta-feira deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Sorocaba hoje registra a mínima de 20 e máxima de 28 graus. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Poito Feliz, as temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Mesma máxima prevista para Vaz e a Paulista. Em Votorantim, a máxima é de 30 graus. Jundiaí registra a máxima de 29 graus. Veja agora mais destaques desta edição. Continua a crítica à situação em Sorocaba relacionada à dengue. De acordo com o último boletim da Prefeitura, divulgado nesta terça-feira, subiu para 864 casos confirmados. Até a semana passada, o número era de 547. Preocupa porque durante todo o ano de 2014 foram confirmados 469 casos. Diante do alto número, a Prefeitura de Sorocaba estuda a utilização de drone, equipamento eletrônico que pode sobrevoar as casas para detectar caixas sem a tampa e também piscinas em casas abandonadas, onde a entrada dos agentes de saúde é bastante complicada. E ainda nesta terça-feira, um homem morreu atropelado no bairro Cajuru, em Sorocaba. Vizinhos e policiais que atenderam a ocorrência viram uma cena que emociona. Pitoco, o cachorro da vítima, um vira-lata, ficou embaixo do caminhão, ao lado do corpo. O animal tentou impedir que pessoas se aproximassem do corpo. Segue até o próximo domingo, dia 8, a 29ª edição da Festa do Milho, em Itapetininga. O evento é realizado ao lado da Igreja Amatriz de São Roque, na Vila Rio Branco. A quermesse tem barracas com alimentos típicos, pamonha, sopa, cural, croquete, bolo, suco, sorvete, além de milho cozido. Tem ainda bolinho de frango, espetinho e lanche de pernil. Quanta coisa gostosa, né? As barracas funcionam todos os dias, a partir das 6 horas da tarde. Desde o começo deste mês, o governo federal aumentou a tributação sobre o diesel e a gasolina. Com isso, os preços dos combustíveis subiram e, como sempre, quem paga por tudo isso é o consumidor. Está nas bombas, vai para o tanque, mas pesa mesmo é no bolso do motorista. Tem que abastecer, obrigado a pagar esse custo aí, que acho altíssimo. O aumento de combustível afeta o bolso, principalmente do aposentado, porque o aumento vem pouquinho, o salário já é pouco, então é complicado. Todas as coisas estão subindo e a gente está doendo no bolso, com certeza. A alta é reflexo de um aumento de dois tributos, o PIS e o COFINS, sobre o preço de dois combustíveis. As mudanças nos impostos atingiram o diesel, que ficou 15 centavos mais caro por litro, e a gasolina, com 22 centavos de reajuste. Já o etanol não teve aumento nos impostos, mas também ficou mais caro. O etanol também acabou sendo reajustado pelos usineiros, que eles alegavam que estavam defasados em relação à gasolina e aproveitaram também e acabaram reajustando. Com as alterações, o valor nas bombas já foi influenciado. Os postos, na verdade, foram prejudicados, porque você tem aumento de custo operacional, aumento de capital para poder comprar o mesmo produto, e também a retração da venda, porque o consumidor acaba comprando menos. O pessoal está perguntando do preço, do aumento, e até que eles estão saindo por aí, vendo que subiu todos os postos, então não tem como, tem que abastecer. Esses irmãos administram uma frota de 15 veículos para transporte executivo, e foram atingidos diretamente pelo aumento. O nosso lucro diminuiu um pouco, porque a gente não tem como realmente passar para o cliente esse aumento, e a perspectiva para 2015 não é muito boa. O combustível representa 30% dos custos do negócio, e as medidas econômicas do governo federal vão atrapalhar os planos de crescimento da empresa. Esse aumento de combustível, ele vem só prejudicar o nosso crescimento, que ele impede o pequeno, o médio empresário que trabalha no ramo de transporte, de crescer, até mesmo de contratar novos funcionários, adquirir novos veículos, ampliar os serviços. O Noticidade de Manhã fica por aqui, outras notícias da região, às 15h para 1h, no Manchete, Noticidade com o Fernando Matos. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!